Com a proximidade do Oscar, o assunto só podia ser esse. Assistir Anatomia de uma Queda é sobre isso que eu falo hoje. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, porque os conteúdos são diferentes. Quem sabe você gosta? Anatomia de uma Queda. Essa é uma produção francesa que logo me fez perguntar por que não na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira. Mas, ao que parece, foi uma decisão da França não inscrever o filme nessa categoria, o que parece ótimo, porque ele está indicado em cinco categorias, incluindo a principal de Melhor Filme do Ano. A cineasta francesa, Justine Triet, responde pela direção e pelo roteiro original e concorre ao Oscar nessas duas categorias. Então, como eu disse, são cinco indicações. Melhor Filme, Melhor Edição, essas duas de direção e de roteiro original. E aí vem também a Melhor Atriz. Sandra Hüller é uma atriz alemã e ela vive o papel da escritora alemã Sandra, tem o mesmo nome, e aí começa toda a trama e eu já entro nesse assunto. A Sandra Hüller também está em outro filme que está na lista dos indicados ao Oscar. É o Zona de Interesse, com uma nota altíssima que estreou nos cinemas essa semana, em breve tem vídeo aqui no canal. Voltando à Anatomia de uma Queda, que tem uma nota alta no IMDb, é 7.8. O roteiro, feito pela Justine Triet, se não me engano, durante a pandemia, vai contar a história dessa escritora alemã super bem-sucedida. A história, ela começa com uma entrevista na casa dela. Ela está sendo entrevistada por uma outra moça. Ela que é casada com um francês, tem um filho, o Daniel, de 11 anos, que é cego. Então, nessa primeira cena tem a entrevista que é interrompida por uma música altíssima. É o marido dela que aumentou o volume, se faz presente através da música e impede que aquela entrevista continue. E aí, a gente vai vendo cenas do final dessa entrevista e do Daniel arrumando o cachorrinho dele para uma volta na neve. Eles que moram numa cidadezinha francesa, nos Alpes. Então, está cheio de neve. E o Daniel sai para esse passeio. A entrevista se encerra e a música está naquele volume absurdo. Quando o Daniel está voltando, ele encontra com o corpo do pai caído na neve, supostamente de uma queda do sótão da casa. E aí, a situação está armada. Porque a Sandra, a escritora alemã, é acusada por ter assassinado o marido, ter jogado o marido ali daquele sótão. E a história, ela é drama, policial. Esse policial que passa numa corte francesa. A corte francesa, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumada nos filmes americanos ou mesmo nos ingleses. Ela tem uma pegada um pouquinho diferente. E a gente vai conhecer um pouco desse universo que é bem interessante. E tem esse suspense, porque você não sabe o que de fato está acontecendo. Aí, o que me chamou a atenção? Primeiro eu tenho que falar do Daniel, desse menino que faz o papel do filho. É o Milo Machado Greiner. Ele ganhou no Critics' Choice Award. O prêmio Revelação Jovem como ator. No Oscar ele não está indicado, mas o menino, gente, é genial. Ele faz esse papel, ele que perdeu a visão num acidente. E esse é um componente importante na trama. Porque a escritora culpa o marido pelo acidente, pela perda da visão do filho de 11 anos. E aí tem todo esse... Você começa a entrar nesse emaranhado que é a família multicultural Cultural, de uma alemã casada com um francês. Onde a língua em comum é o inglês. Já que um fala uma língua e o outro fala outra, Por que não se encontrar numa língua diferente? Isso é muito comum nos casais de países diferentes, de línguas diferentes. Então, a gente vai ver esse contraste. E ela mora numa cidade francesa. O filho fala francês. Apesar de ser educado pelo pai, não frequentar mais a escola desde o acidente. E aí você vai tendo esses componentes, Essas discussões tão típicas de casais, das diferenças. E ambos são escritores. E você vai conhecendo esses detalhes ao longo do julgamento. Para se entender, se descobrir, se foi de fato um suicídio, um acidente ou um assassinato. É ela apenas uma escritora ou é ela uma assassina? Pois é, porque nas histórias dela, ela faz um pouco de autoficção. Ela mistura fatos da vida dela, fatos difíceis, como o convívio com o pai dela, coisas do gênero. E coloca esses componentes em livros de suspense, em livros que têm assassinatos. E ao que parece, ela andou pegando um trecho de um livro do marido, que tinha sido desprezado por ele, que ele tinha desencanado. Ele estava numa crise existencial, não conseguia escrever, enfim. E ela fica sabendo desse pedaço, de uma ideia que ele coloca num livro e pergunta para ele se ela poderia usar. E transforma um parágrafo em um livro de 300 páginas e tudo que ela escreve é sucesso. E vai para esse lado meio suspense, o que vai parar na corte? Será que é escritora? Será que é assassina? E aí a testemunha que se tem lá naquele chalé, nos Alpes, super isolado que eles moram, é um filho de 11 anos, cego. Olha só quanto componente interessante tem nessa história, que eu gostei muito. Como eu disse, a nota é alta no IMDb, está em cinco categorias indicadas ao Oscar. Acho que alguma dessas pode faturar. E é a Sandra Hüller, que tem dois filmes, participação em dois filmes, que estão lá na lista dos melhores, dos concorrentes a melhores filmes do ano. Enfim, bastante ingredientes legais. É um filme que fica muito tempo nesse tribunal, onde vão ser reveladas essas questões pregressas do casal, de relacionamento, como as coisas acontecem, esses relacionamentos, pessoas de países diferentes, os desafios. É bem interessante a abordagem do filme, é bem rica. E um roteiro bacana mesmo, não é à toa que está indicado a melhor roteiro original. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.